Aleluia! Amém! Amém! No último dia da festa, Jesus chegou em Crevi. Diga como você está se sentindo agora e o nosso preparativo para amanhã. Meu Jesus amado, tinha um irmão que ele dizia assim, eita glória! Meu Deus do céu! Eita glória a Deus! É maravilhoso demais! Como é bom encontrar o povo de Deus com liberdade no Espírito para adorar a Deus. Nós servimos um Deus vitorioso. Nós nunca servimos um Deus derrotado. Eu nunca criei um Deus derrotado. Eu sempre criei um Deus poderoso que dá vitória, que liberta, que cura, que salva, que resgata. Este é o nosso Deus! Este é o teu Deus! Este é o Deus que nós servimos! Isso é motivo de alegria! Renovação do nosso Espírito, da nossa alma! Isso faz nós ser valente! Quando o nosso irmão mais velho é valente, nós ficamos valentes também! É disso que nós precisamos! Louvado seja o nome do Senhor! Eu estou muito feliz, irmão! A alegria é imensa! E eu estou filmando, mandando para os irmãos lá, e eles estão desejoso. Tem irmão que disse assim, ó pastor, na década de 80, nós éramos assim também! Na década de 80, pastor! Ó, eu mostrei para o pastor, meci o áudio, é de cortar o coração, mas aqui é um povo que ainda louva a Deus! Nosso Deus não está morto, e Ele está assistindo. Irmão, Deus abençoe você aí! A sua esposa que está internada, receba a cura em nome do Senhor Jesus! Essas mãos levantadas, vai lá no hospital, tira ela daquele UTI, no nome de Jesus! É esse Deus que nós cremos! E Deus nos traz de longe, para levar um pouco para lá, pastor! E eu sei que vai chegar em muitos irmãos para lá, porque nosso Deus não está morto! Deus abençoe! Estou muito feliz! Ó, é só um aviso dos irmãos através da internet, não é o encerramento não! Isso é abertura! 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 Ô, Edivan? Erivan? Irivan! É, eu falei, Irivan! É esse pessoal, como é que tá? Irivan, Irivan, não há como nós chegarmos do outro lado, se não vermos o mar! Eis o mar! E aí nós vamos embora para casa! Glória a Jesus! Glória a Deus do Senhor! Que Deus do Senhor! Olha o mar! Que Deus do Senhor! E agora que Deus do Senhor é? Que Deus do Senhor é? Que Deus do Senhor! De orvalho Olha o céu Enfim de tu azul O homem não conhece os seus limites Mas o Senhor Pode abranger-nos Com o sol relance De seu olhar Olho para o sol Quando desportar fé Com sua luz Aquecendo o dia Mas o seu brilho Não tem O fulgor da glória De meu Senhor Olho as estrelas Quem encontra benção Assim também O Senhor Tem benção Para ofertar A todos O Senhor Quando vem O Senhor Doar a luz Aquecendo o dia É Mas o seu brilho O Senhor O Senhor Tem benção Tem benção Para ofertar A todos O Senhor O Senhor Tem benção Tem benção Tem benção Tem benção Seu braço Seu braço Seu braço É a ponte Eu sirvo Esse meu Senhor Que tem Que tem todo controle Em suas mãos Todos Braço de ferro Punho de aço Esse é o Deus Esse é o Deus Que eu conheço Quando decide Não muda Decreto Faz o fim Virar Converso Não ouve Conselho Não pede Favor Não manda Recado Usa pregado Decide E faz Ou só se esconde Diante da glória A eternidade É o começo Da história E todo universo É pequeno demais É só um arquivo Na sua memória Adore em pé Pude Chore e grite Irmão Acredite Esse Deus Existe E luta Por você Você já ouviu falar De um Deus Que é tão grande A igreja Mora no meu coração Seu braço É a ponte Na escuridão Seus olhos Iluminam Minha vida Você já ouviu falar Você já ouviu falar De um Deus Que seus mistérios Já nos revelou Por isso que eu sirvo Esse meu Senhor Que tem todo o controle Em suas mãos Braço de ferro Punho de aço Esse é o Deus Que eu conheço Quando decide Não muda decreto Faz o fim Virar o começo Não ouve conselho E não pede favor Não manda recado Usa pregado Decide em paz O sol se esconde Diante da glória A eternidade É o começo da história E todo o universo É pequeno demais É só um arquivo Na sua memória Adore em pé Pule e chora e grite Irmão, acredite Esse Deus Que luta por você Braço de ferro Punho de aço Esse é o Deus Que eu conheço Quando decide Não muda decreto Faz o fim Virar o começo Não ouve conselho E não pede favor Não manda recado Usa pregado Decide em paz O sol se esconde Diante da glória A eternidade É o começo da história E todo o universo É pequeno demais É só um arquivo Na sua memória Adore em pé Pule e chora e grite Irmão, acredite Esse Deus Resiste E luta por você E luta por você Ele luta por você Ele luta por você Ele luta por você O seu poder Para te revestir Para te revestir de poder Para que você Esteja preparado Para fazer a obra De Deus Para pregar o evangelho Não ser mais um Mas ser alguém Que Deus Deus há nesta terra Nesses últimos dias Nesses últimos dias Nesses últimos dias Para te revestir